Eu convido com prazer um amigo de jornada De quem é que nunca foi na festa de vaquejada Onde canta o povo tá, no meio da mulherada Banda garoto de luxo arrebentando nas paradas Mas o prazer é todo meu, com chuva essa gente vai Nas festas de vaquejada, mulherada e vou atrás E no toque da viola, no tom a gente não sai Onde os garotos tocam, a vaqueirama vai atrás Desde o tempo de criança que saí do meu lugar A saudade do meu peito, da vontade de chorar Na terra que fui criada, teu orgulho vou falar Hoje canto pros vaqueiros que estão aqui nesse lugar Manda espora na saudade, tristeza vai se mandar Vou cantar pra quem merece, vaqueiros pode pegar Banda garotos de luxo, atenção que eu vou falar Pra loira e as moreninhas, grande razões pra cantar Eu convido com prazer um amigo de jornada E quem é que nunca foi na festa de vaqueirada Onde canto o povo tá, no meio da mulherada Banda garoto de luxo arrebentando nas paradas O prazer é todo meu, hoje com festa a gente vai Nas festas de vaqueirada, mulherada e vou atrás E no toque da viola, no tom a gente não sai Onde os garotos tocam, a vaqueirama vai atrás Desde o tempo de criança que saí do meu lugar A saudade do meu bem, da vontade de chorar Na terra que fui criada, teu orgulho vou falar Hoje canto pros vaqueiros que estão aqui nesse lugar Manda espora na saudade, tristeza vai se mandar Vou cantar pra quem merece, vaqueiros pode pegar Banda garoto de luxo, atenção que eu vou falar Pra loirar e as moreninhas, grande razões pra cantar Eita meus vaqueiros! Essa vai, pra todos os vaqueiros apaixonados do nosso Brasil Garotos de luxo gravando ao vivo, né? Era amanhã bem cedinho, quando ela me falava Vou partir da nossa casa, para nunca mais voltar Eu com os olhos sem ajudar, atendi o seu pedido Eu ouvi daquela boca, que jurava me amar Eu então falei pra ela, que o coração de um homem Chora muito quando perde seu amor, sua paixão Que eu vivendo ao lado dela, sempre fui um meio infeliz Só lamento se um dia eu perdi seu coração Então nós nos separamos, cada um foi pro seu canto Eu sofrendo com o branco e o final do nosso amor Eu fiquei sabendo de uma casa da skin O porquê que ela se foi, porque ela me deixou Ela falava chorando no ombro de um amigo Que o amor da vida dela foi traído e infeliz Encontrando no seu bolso aquele que foi o fim Telefone das amigas, leite de raparinha E assim foi o seu fim Eita meus vaqueiros! É só feliz, a todos os artistas da nossa terra Nossa querida babassuândia Era manhã bem cedinho, quando ela me falava Vou partir da nossa casa, para nunca mais voltar E com os olhos sem o dava, atendi o seu pedido Eu ouvi daquela boca, que jurava me amar Eu então falei pra ela, que o coração de um homem Chora muito quando perde seu amor, sua paixão Eu vivendo ao lado dela, sempre fui um homem feliz Só lamento se um dia eu perdi seu coração Então nós nos separamos, cada um foi pro seu canto Eu sofrendo com o pranto e o final do nosso amor Logo eu fiquei sabendo de uma casa da skin O porquê que ela se foi, porque ela me deixou Ela falava chorando no ombro de uma amiga Que o amor da vida dela foi traído e infeliz Encontrando no seu bolso aquele que foi o fim Telefone das amigas, leite de raparinha E assim foi o seu fim Essa vai pra todos os apaixonados O nosso Brasil, diretamente do estúdio O nosso amigo Carlinhos Franco Gravando com qualidade Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, eu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tango que me abriu e os olhos me fez despertar Ninguém é cego, a gente parou Música Música Tchê, 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 raqueiro Essa vai pra toda raqueirama apaixonada do nosso Brasil Música Minha vida é farreada, hoje há câncer de sofrer Sou um vaqueiro novo, pior que eu vou dizer Minha infância foi tristeza, pouca coisa em mim amei Quase nada pra viver Garotos de luxo, é forró e vaquejada Contatos para shows 063-984-53-1944 Ou 984-17-1740 E mesmo rodar ao mundo não tenho notícia mais A minha mãe se foi, também perde meus pais Desde a fome e o cansaço Com a força dos meus braços Na lida dos currais Música Minha escola foi a vida Escreveram, eu nada sei Minha caneta foi enxada Minhas mãos, eu calejei Hoje tomo minhas cachaças Pois sofri, não foi de graça Como nada que ganhei Só tem um cavalo bom, que é pra morte campear Um cachorro bom de gado, que é pra me acompanhar Há quem fama e dinheiro Se no dia derradeiro Ninguém vai nada levar A mulher que eu tanto amei Nunca quis me dar valor Era muito vaidosa Foi-se embora e me deixou Não queria esse vaqueiro Eu na vida sem dinheiro Perdi o meu grande amor Mas tem um filho pequeno Que herdou tudo o que ele quer Em dor de minha coragem A bondade e a fé Me diz pai, quero estudar Mas não deixo de aboiar E que venha o que ele quer A mulher que eu tanto amei Nunca quis me dar valor Era muito vaidosa Foi-se embora e me deixou Não queria esse vaqueiro Não queria esse vaqueiro Eu na vida sem dinheiro Perdi o meu grande amor Mas tem um filho pequeno Que herdou tudo o que ele quer Herdou de minha coragem A bondade e a fé Me diz pai, quero estudar Mas não deixo de aboiar E que rei é o que ele quer Minha vida é farrear Pois a câncer de sofrer Sou um vaqueiro novo Me orgulho, vou dizer Ao bom Deus eu peço paz Meu trabalho nos currais Ser vaqueiro até morrer Música 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 Lá, 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 lá Novinha Você vai Sair com quem? Música Novinha Você vai Sair com quem? Música Ela me diz Vai pra lá Pé de cão Só sai de mil e cem Música Ela me diz Vai pra lá Pé de cão Só sai de mil e cem Música Música Novinha Você é tudo Que eu quero Música Novinha Você é tudo Que eu quero Música Mas ela me diz Eu só saio De camara Amarelo Música Mas ela me diz Eu só saio De camara Amarelo Música Novinha 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 Eu tenho um anjo Ele vermelho Fama de pegador Alvinha Novinha Eu tenho um anjo Ele vermelho Fama de pegador Alvinha Se eu te pegar Eu te dou Eu te dou O meu amor Música Novinha Se eu te pegar Eu te dou O meu amor Música 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 Novinha Você é tudo Que eu quero Música Novinha Novinha Você é tudo Que eu quero Música Mas ela me diz Eu só saio De camara Amarelo Música Mas ela me diz Eu só saio De camara Amarelo Música Música Novinha Novinha Ai se eu te pego Música Novinha Ai se eu te pego Música 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 Se eu te pego Se eu te pego Eu te dou O meu amor Música 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 Eu nem sei se aguento É como se me detalhasse por dentro O quanto eu lutei Briguei por esse amor E acabei perdendo Quando tudo se acaba Alguém sai machucado Perdido, sem chão Coração quebrado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Enquanto ela tá por aí O amor A coisa pra mim tá de mal a pior Eu sei que ela não Quer saber mais de mim Que tudo entre nós Acabou, teve fim Mas é que a saudade Júlia sempre dó Tanto sofrimento Eu nem sei se aguento É como se me detalhasse por dentro O quanto eu lutei Briguei por esse amor E acabei perdendo Quando tudo se acaba Alguém sai machucado Perdido, sem chão Coração quebrado Não foi diferente É assim que eu me sinto Sem ela ao meu lado Essa vai pra toda a galera forrozeira Galera da Cana Brava Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outras poucas pensando na sua Desesperada Desesperada eu pensava que não tem você Saí em busca de outros amores nas ruas Mas o grande amor não trazem a realidade O soluço que você desvia e que você me deu Em meu quarto Eu grito o seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do teu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Barra pesada demais Garotos de luxo É forró e vaquejado Contatos para shows 063-984-53-1944 Ou 984-17-1740 Eu estou apaixonado demais Mas não é por filha de engenheiro Dessa vez estou realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do raqueiro Eu estou apaixonado demais Mas não é por filha de engenheiro Mas não é por filha de engenheiro Dessa vez estou realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do raqueiro Já namorei filha de doutor Empresário, tecladista e engenheiro Tive um caso com a filha do professor De um médico na filha do banqueiro Hoje eu aprendi um bom ditado Em meu peito eu vou falar primeiro Meu coração está batendo acelerado Porque estou apaixonado pela filha do raqueiro Eu estou apaixonado demais Mas não é por filha de engenheiro Dessa vez estou realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do raqueiro No longo de um cavalo eu sou do bom Nas eredas campinhas eu sou solteiro Nas corridas de água limpa e vaquejada Viajando sempre fui bom boiadeiro Hoje eu aprendi um bom ditado Em meu peito o amor fala primeiro Meu coração está batendo acelerado Porque estou apaixonado pela filha do raqueiro Eu estou apaixonado demais Mas não é por filha de engenheiro Dessa vez estou realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do raqueiro Eu estou apaixonado demais Mas não é por filha de engenheiro Dessa vez estou realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do raqueiro Eita coração já com os garotinhos já ao vivo Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrada, a mulher pra todo lado De botei chapéu, não tem molho, tem morena Dois horas foi de medo Logo dois semanas pra correr o gado O raqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Tomando uísque e cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolchão Sim é vaquejada, sim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolchão Sim é vaquejada, sim é meu sertão Eu disse dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrada, a mulher pra todo lado De botei chapéu, não tem doura e tem morena Dois horas foi de medo Logo dois semanas pra correr o gado O raqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Tomando uísque e cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolchão Assim é vaquejada, sim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolchão Assim é meu sertão Que chega na faixa da pista em seu cavalo Só os garotos de longe, gravando ao vivo Alô, flag moral, meu filho, aquela abraça Sou radeiro apaixonado, hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Já sofri, eu já chorei, até agora não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar, ou então vai me matar Foi você que me matou Se vou pra festa de carro, tempo fica embriagado Aumentou com meus amigos Mulher sem coração, eu não sei por que razão Você fez isso comigo Para aumentar meu remorso, deixa de beber não posso E te esquecer não consigo Vai à tarde o sol se esconde Quero ler mais aonde Não sei como se encontrar Nem a ânsia me consome Amo seu nome por não Tem tudo que vou chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chame Que saiba o seu lugar Garotos de luxo, é forró e vaquejado Contatos para shows 023-984-53-1944 Ou 984-17-1740 Sou raqueiro apaixonado Hoje estou desesperado Meu amor me abandonou Já sofri, eu já chorei Até agora não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar Ou então vai me matar Foi você que me matou Se vou pra festa de carro Beigo, fico embriagado Comento com meus amigos Vou olhar sem coração Eu não sei do que razão Você fez isso comigo Para aumentar meu remorso Deixa de beber no pós E te esqueço e não consigo Vai à tarde o sol se esconde Quero ler mais aonde Não sei como se encontrar Vem a ânsia e me consome Amo seu nome por mão Vem tudo que vou chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chame Me serve do seu lugar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chame Me serve do seu lugar Música Música Chegando essa história de você e eu Não era pra ninguém se apaixonar Porque não me falou que era só lança Um clima, um romance Ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E depois desse lance Saquei todo lance E desse clima de romance Sem querer me apaixonou Enquanto parei de você me envolveu Fechei seu corpo todo e me entregue ao meu E depois desse amor E depois desse amor pensei que era seu nome Mas apeguei no sono Só acordei com cheiro seu E você foi embora Chora Choro desde naquela hora Nem deixou seu telefone Eu nem sei o seu número E o que é que eu faço agora Uma saudade Uma paixão Um amor No meu coração Uma saudade Uma paixão Uma paixão Uma paixão No meu coração E você foi embora Choro desde naquela hora Nem deixou seu telefone Nem deixou seu telefone Eu nem sei o seu número E o que é que eu faço agora Uma saudade Uma paixão Um amor No meu coração Uma saudade Uma paixão Um amor Um amor No meu coração Um amor Um amor Um amor Um amor Um amor Um amor Garotos de luxo, é forró e vaquejado. Contatos para shows 063-984-53-1944 ou 984-17-1740. É um boiadeiro que vai tanger no seu carro, nunca se esqueça de agradecer a Deus. Pela enxorrada da chuva que caiu e pela água do rio que a boiada bebeu. Pela enxorrada da chuva que caiu e pela água do rio que a boiada bebeu. E a tardezinha quando o sol for se esconder, encoste um pouco seu cavalo tá cansado. Se no repanho for um bis é enjeitado, seu boiadeiro não aumente o rojão. Tome cuidado pra não deixá-lo pra trás, que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão. Tome cuidado pra não deixá-lo pra trás, que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão. É o berrante, o cachorro bom de gado, que o boiadeiro precisa pra lhe ajudar. E quando o galo espalha de mata dentro, seu cachorro violento acompanha e vai buscar. O boiadeiro quando se sente sozinho, tem as lembranças de um antiga paixão. Saudade aperta toda vez que o sol se esconde, e vai ficando mais longe a cada palmo de chão. Saudade aperta toda vez que o sol se esconde, e vai ficando mais longe a cada palmo de chão. E quando o galo espalha de mata dentro, seu cachorro violento acompanha e vai buscar. O boiadeiro quando se sente sozinho, tem as lembranças de um antiga paixão. Saudade aperta toda vez que o sol se esconde, e vai ficando mais longe a cada palmo de chão. Saudade aperta toda vez que o sol se esconde, e vai ficando mais longe a cada palmo de chão. Garotos de luxo, é forró e vaquejada, contatos para shows 063-984-53-1944 ou 984-17-1740. Amigo, onde encontrou esse disco, que trouxe para me mostrar? Ele me lembrou alguém, que foi embora, para nunca mais voltar. Você quis me trazer a alegria, trouxe o mal, pra aliciar. Eu não posso ouvir essa música, eu não aguento, dá vontade de chorar. Amigo, não toca essa música, eu não posso escutar. Se tu não quiser ver o meu fim, pode desligar. Amigo, não toca essa música, eu te peço por favor. Ela recorda tão triste, um homem que me deixou. Estás lembrado de outro, que não quer meu amor. Estás lembrado de outro, que não quer meu amor. Amigo, onde encontrou esse disco, que trouxe para me mostrar? Ele me lembra um alguém, que foi embora, para nunca mais voltar. Você quis me trazer a alegria, trouxe o mal, sem maliciar. Eu não posso ouvir essa música, eu não aguento, dá vontade de chorar. Amigo, não toca essa música, eu não posso escutar. Ela me obriga a beber, até embriagar. Se tu não quiser ver o meu fim, pode desligar. Amigo, não toca essa música, eu te peço por favor. Amigo, não toca essa música, eu te peço por favor. Amigo, não toca essa música, eu te peço por favor. Eita menino, essa aqui é o dadinho A todos meus parceiros, meus amigos de Babassolândia Aquele abraço, os garotos de luxo, segura Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei No nosso encontro, ela não me disse nada Por minha culpa, também não lhe perguntei Se eu telefone, eu descobri só do que ela A sua agenda, comigo esqueceu Do outro lado, eu vi uma voz tão diferente O seu marido, foi quem me atendeu Pedi desculpa E logo fui dizendo Folhinha cruzada Meu amigo, foi ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo Folhinha cruzada Meu amigo, foi ligação errada Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei No nosso encontro, ela não me disse nada Por minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone, descobri só do que ela A sua agenda, comigo esqueceu Do outro lado, eu vi uma voz tão diferente O seu marido, foi quem me atendeu Pedi desculpa E logo fui dizendo Folhinha cruzada Meu amigo, foi ligação errada Pedi desculpa E logo fui dizendo Folhinha cruzada Meu amigo, foi ligação errada Música Amor Alô garoso no forró também né Pelo abraço especial Nossa amiga é Gilson Boy Não posso esquecer Esse carro maravilhoso Cantor, compositor Renan Reis Música 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 Música